Música Vocês pediram e hoje eu trago pra vocês quais os piores brinquedos pra gente dar para os nossos pets. E isso pessoal é muito importante para a sanidade dos nossos cães. Tanto a parte comportamental quanto a parte fisiológica. Porque existem muitos brinquedos no mercado que não servem pra nada, não estimulam em nada. E isso é triste, mas é verdade. E existem muitos outros brinquedos que são ruins, nocivos para a saúde mesmo. Então alguns pontos que são muito importantes para que a gente tenha em mente na hora de comprar um brinquedo para os nossos pets. É que se ele vai ser legal ou não em relação a interação. Se ele vai ser um brinquedo que ele vai poder brincar à vontade. Ou vai ser brinquedo destinado para momentos específicos. E que daí sim os donos fazem uma baita confusão. E daí não serve pra nada pro cachorro. Aqueles brinquedos que podem realmente ferir os animais. Brinquedos com pontas, brinquedos que podem sair pedacinhos. Ou que eles podem rasgar e engolir pedaços. E isso vai ser muito nocivo para a saúde deles. E existem brinquedos que vão conter substâncias que são nocivas também para a saúde deles. E que vão fazer um baita do mal. Então muito cuidado. Um dos brinquedos mais conhecidos e que tem uma repercussão muito negativa aí no mercado. É os ossinhos brancos. Aquele famoso corinho que vai sendo torcido e lavado com vários produtos. Para deixar com um sabor e com uma textura que os cães adoram. Mas que pode ser muito ruim. Esses ossinhos começam a se desfazer. Viram um muco preto de tanta sujeira. E até as substâncias que vão sendo degradadas ali. E o cachorro tem afinidade por aquilo. E ele acaba até engolindo. Só que aquela hora que ele engole. E que aquilo para no trato digestivo dele. Eles não conseguem mais eliminar. E gente, já vi tanto caso grave de cachorro chegando a óbito por causa desses ossinhos brancos. Então esse é o primeiro da lista aqui ó. Pode cortar. Outro brinquedinho que a gente tem que tomar muito cuidado pessoal. São aqueles que fazem referências aos pneus de carro, moto, bicicleta. Que tem muita gente que acaba dando para os cachorros. Porque eles também adoram. Só que contém substâncias muito tóxicas. E que podem fazer muito mal para os nossos pets. Então hoje no mercado até existe os pneuzinhos que o pessoal fabrica. Sem essas substâncias todas. Mas o pneu de verdade. O pneu que é utilizado nos carros, nas motos e nas bicicletas. Nunca pessoal. Corta isso da sua lista também. E por incrível que pareça. As bolinhas pessoal. Qualquer formato de bolinha pode ser muito nocivo para o cachorro. Mesmo aquelas de tênis. Que muita gente utiliza. Aqueles fiapinhos da bolinha de tênis. Podem também fazer um aglomerado. E acabar atrapalhando no trato digestivo dos animais. E até mesmo a borracha. O material que ela é feita. Se o cachorro conseguir destruir aquilo. E engolir um pedaço. Pode fazer muito mal também. E também pessoal. Aquelas bolinhas plásticas com a espessura bem fina. Muito similares. Aquelas de piscina de bolinhas de crianças. Aquilo também pessoal. Depois de um tempo o cachorro consegue mastigar, mastigar, mastigar. Destrói aquilo. E tenta engolir pedaços. E esses resquícios. São muito difíceis de serem eliminados. E pode causar uma complicação também. Então ó. Corta da lista também. E todo e qualquer brinquedo que tem uma funcionalidade. Tem um motivo para ter a interação com os nossos pets. Pode causar problemas sim. Por exemplo. Os quebra-cabeças. Os frisbees. Os obstáculos de agility. Podem causar um problemão. O quebra-cabeça por si só. Pode deixar o cachorro super estressado. Se ele não souber. Se ele não for treinado para aquilo. Um frisbee que fica encostado num canto da casa. Pode deixar os nossos cães super agitados. E ninguém brinca com ele direito. Ele pode se machucar fisicamente. Fazendo um obstáculo de agility por exemplo. E deixar ele bem debilitado. Então tome muito cuidado. E pensando nos gatos. Não existe exatamente um brinquedo que seja ruim para eles. Mas sim a maneira de brincar. Então muitas vezes. Estimulamos os nossos gatos com aquelas pininhas. Com o próprio catnip. E podem levar eles para caminhos muito ruins. Subirem em obstáculos que eles não conseguem descer. Ou até mesmo entrarem em locais que eles não conseguem mais sair. E isso faz um mal também tremendo. Pode ter certeza. E é muito importante que a gente tenha algo em mente. Que todo brinquedo. Até os mais tops. Até os que eu listei no último vídeo aqui. Sobre quais os melhores brinquedos para os nossos pets. Podem fazer um mal gigantesco. Então. Todo brinquedo requer um certo treino para o cachorro. Para o gato. Para ele entender o que é aquilo. Todo brinquedo requer uma supervisão da gente. Nos primeiros momentos. Com aquela brincadeira. Para daí sim não ter problema nenhum. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem em prática tudo o que foi falado aqui. Tomem muita atenção daqui para frente. E não deixem de se inscrever aqui no canal. Acionar o sininho de notificações. Também participar do nosso Facebook. E do nosso Instagram. Para ficar por dentro de todo esse conteúdo de educação animal. E claro. Não deixem de avaliar esse vídeo. E deixar nos comentários. As experiências boas e ruins. Que vocês já tiveram com alguns brinquedos. Na vida dos seus pets. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E tchau, tchau.